Pessoal, estou aqui trazendo um vídeo para falar sobre a Oi TV Livre e sobre algumas programações que está tendo no mercado. Fizeram um lançamento de TVs por assinatura que hoje não está mais valendo a pena você contratar TV por assinatura no Brasil. Existe a modalidade pré-pago e a pós-pago. A Oi na modalidade pré-pago, na questão de TV com canais pagos, é muito caro. Hoje quem tem um pacote mais barato de TV por assinatura hoje é claro. Mesmo assim, existe programação no mercado que você consegue adquirir com um preço bem baixo, com vários filtros e várias programações. Não vale mais a pena você ter uma TV por assinatura. Porém na questão de canal aberto, a Oi é o melhor sistema para você contratar canal aberto. Estou aqui trazendo esse vídeo para dizer que quando você for contratar, dê uma olhada na Oi, pois os pacotes da Oi são com preço lá embaixo e acessível para todos os clientes. Está ok? Se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo para mais informação. Agradeço a todos. Um abraço e tchau, tchau. Tchau.